Olá pessoal, aqui é o professor Baroni e hoje eu venho para tirar uma dúvida bem importante para todos vocês. Qual a diferença de LCI, LCA, Fundo Imobiliário, FII, FIDCRI, né? É uma sopa de letrinhas, né? Mas antes disso, eu quero lembrar a todos vocês, curtir o vídeo, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos, né? E mais do que isso, assinar o canal e deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembrando também que tem todo o conteúdo disponível que a Suno prepara para todos vocês aqui embaixo nos comentários. Pessoal, vamos começar. LCI e LCA são títulos emitidos por bancos. A LCI tem como objetivo financiar o mercado imobiliário. A LCA tem como objetivo financiar o mercado do agronegócio. Ambos são títulos, são emissões de títulos com lastro ali no banco, né? O emissor é o banco, algum banco que você conhece, de primeira ou segunda linha, enfim. Há vários emissores de LCI e LCA. Lembrando também que esses títulos têm uma proteção do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, isso é importante de citar para vocês. É um ativo de renda fixa, é um produto de renda fixa, que está na prateleira de vários bancos. Como eu disse, o I para financiar o imobiliário e o A para financiar o agronegócio. Então, os bancos precisam emitir esses títulos, né? Tendo lastro para emitir esses títulos, para financiar essas duas cadeias produtivas, que são muito importantes para o nosso país. Agora, quando eu venho para o mundo dos fundos imobiliários, eu tenho que entender que, como cotista, você é sócio daquele empreendimento ou você está usando recursos do fundo imobiliário para adquirir CRIs, que tem outras características. Outra característica. Primeiro, não tem proteção de Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque a garantia é real. A garantia já é o próprio ativo. Então, vamos imaginar que o fundo imobiliário, ele compra uma parcela ali de um shopping center, de um supermercado, de um hospital, de um hotel, de um prédio corporativo, de um galpão logístico. Ou seja, ao comprar aquela fatia, o fundo imobiliário detém aquela participação. Então, a garantia é o próprio imóvel. Você está lidando com o risco do imóvel. Então, ele não é um produto de renda fixa. Você está se expondo diretamente àquela propriedade imobiliária. Muitos podem se perguntar, tudo bem, Baroni, mas e o fundo de CRI? O fundo de CRI, ele compra ativos de dívida imobiliária, mas que não são emitidos necessariamente pelos bancos. Os CRIs visam acessar um mercado justamente que está dentro desse processo de desintermediação bancária. É para financiar um loteamento em algum lugar, financiar uma expansão de um shopping center, por exemplo, para antecipar o fluxo de um galpão logístico, de um contrato de um galpão logístico, para poder fazer um financiamento, uma antecipação para uma incorporadora que tem ali como lastro um estoque residencial. Então, veja, apesar de ter o IA e do imobiliário, temos que lembrar a todos vocês que é diferente, porque a LC e a LCA tem o banco como emissor, você tem a proteção do fundo garantidor de crédito ali de até R$ 250 mil por CPF, você tem esta condição, é um produto essencialmente de renda fixa, que tem ali na sua posição, especificamente dentro do banco. Quando eu vou para fundo imobiliário, eu já estou acessando o mercado de capitais através de uma exposição direta a determinados ativos com riscos específicos. Por isso que não tem fundo garantidor de crédito tanto em fundo imobiliário de tijolo, quanto em fundo imobiliário de CRI, quanto no próprio CRI, porque a garantia é real, você está expondo diretamente aquele ativo. Isso vale também para o próprio FIAGRO, com emissões de CRAS, ou também FIAGROs que possam comprar participações em fazendas, arrendamentos para algumas pessoas que exploram aquela terra, algumas companhias que possam explorar aquela terra. Então, tudo isso faz muita diferença na hora da sua decisão de investimentos. Apesar de estarem expostos no mercado imobiliário e no mercado do agronegócio, são contextos muito diferentes. Um, é como se você estivesse com a exposição ao risco do banco indiretamente, e outro, é como se você tivesse uma exposição ao ativo realmente. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado muito claro. Acho que a principal diferença é entender que não tem essa questão da proteção do fundo garantidor de crédito, porque você tem o ativo real dentro do próprio fundo, que é o proprietário efetivamente daquele ativo, como um shopping, como uma laje corporativa. Isso é muito importante de todos vocês terem entendido. É uma sopa de letrinhas, é um pouquinho complicado, mas dá para entender. E só para dar um bônus aí no finalzinho, você também tem as ligues, que são as letras imobiliárias, e isso é importante, porque ele fica meio que no meio do caminho entre o que é uma LCI e o que é, por exemplo, um CRI. Ele fica exatamente nesse meio do caminho, mas também está exposto à emissão dos bancos. Então, os fundos imobiliários, eles, de fato, acessam mais os CRIs para fazerem os fundos de papéis ou exposição direta ao imóvel. E a sua posição de caixa, a posição de caixa, fica exposto, às vezes, a ativos de renda fixa e alguns gestores, às vezes, compram um pouquinho de LCI aqui, outro ali, só para ter realmente uma posição em caixa com uma remuneração maior, melhor dentro daquele recorte temporal. Mas isso é só um complemento aqui do nosso vídeo. O mais importante é que você tenha entendido a principal diferença entre essa sopa de letrinhas do mundo imobiliário e do mundo do agronegócio. Tá bom? Lembre-se sempre que os bancos financiam o imobiliário e o agronegócio e os fundos imobiliários financiam de uma maneira mais direta. Por isso que você tem esse conceito de desintermediação bancária quando se tem o desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários. Porque você consegue acessar mais operadores, mais players, mais participantes do mercado brasileiro. Você descentraliza o acesso do capital diante das possibilidades que nós temos Brasil afora. Espero ter ficado claro. Deixe o seu comentário, se ainda restou dúvida aqui, que a gente faz outro vídeo para esclarecer. Lembre-se sempre de acessar todo o conteúdo compartilhado aqui embaixo para todos vocês. assinem o canal, dê aquele joinha. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.